E não é? Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dai Hoje esse vídeo sobre coisa que japonês acha que estranho no Brasil Então vamos começar Então vamos começar Primeiro sobre troco Hoje eu vou falar sobre ônibus Normalmente em São Paulo eu preciso pagar 4,40 centavos E um dia eu tinha só 10 reais ou 20 reais E eu paguei para moço que trabalha no ônibus 10 reais E ele falou, amigo, agora não tem troco Então espera lá Ele falou assim E para mim, por quê? Porque você não tem troco Tem que você preparar, né? Para a pessoa que paga mais 4,40 centavos Tipo, 10 reais, 20 reais Tem que preparar Preciso ter troco Mas ele falou, agora não tem troco Como? 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 E esse dia eu precisei Esperar E depois Algum Pagar dinheiro certo Eu posso passar Para descer, né? Então esse é muito estranho para mim Se não é no Japão Usa ônibus Usa Ah, eu uso dinheiro também Mas tem troco com certeza Então essa é a primeira coisa Eu achei estranho aqui no Brasil Segundo é sobre estreia da praia Até agora eu já fui em São Paulo Praia Guarujá, Santos E outro lugar Salvador, Rio de Janeiro Eu já fui a vários lugares E às vezes eu vi Tipo, vê vê Parece três dias atrás Nasceu aqui E já chegou na praia E eu senti Por quê? Porque pai, mãe Leva Bebê Tipo assim Três dias Parece, né? Na verdade Acho que não Mas parece só três dias atrás Nasceu aqui E já está na praia Muito cedo Então eu achei Tipo, estranho Terceira É como comer macarrão Com certeza Se eu pergunto para meus amigos O amigo Como você comer Por exemplo, ramen Me mostra E meu amigo faz assim Ah, eu vou usar Hashi E Fazer barulho No Japão Maioria Maioria faz barulho Quando come macarrão Ramen Udon Udon é Outro tipo de macarrão Normalmente Ramen Udon Soba Sempre faz barulho E quando eu cheguei Aqui no Brasil E comi ramen Com meus amigos Brasileiros Com barulho, né? Eu comi normal Para mim, normal Barulho E meu amigo falou Ô Dai Que isso Para de fazer assim É muito ruim Ele falou Para mim assim Mas para mim Por quê? Porque eu não posso Fazer barulho Quando come macarrão Eu não sei Por que Japoneses Fazer barulho Quando come macarrão Então eu procurei Na internet Fazer barulho Porque Come junto Macarrão E sopa É tipo Dentro da boca Aproveita Cheiro da comida Ou O pessoal falou Quando fazer barulho É menos quente E come E menos quente Então Para mim Sem barulho E comer Macarrão É muito estranho Quarto Sobre Sukiá Na verdade Japoneses Aqui no Brasil Tem Sukiá Bastante Na São Paulo É bastante Sukiá E Aqui no Brasil Tem Sukiá Lámen Lámen Tem no Sukiá Não acredito Primeiro eu cheguei Aqui no Brasil E fui Sukiá Nossa Aqui tem Lámen É porque lá no Japão É Sukiá E loja de lámen É bem diferente Quando bebe Bastante Noite E tipo De manhã Cinco horas Seis horas Bastante A gente foi Lámen Hoje é Lámen Ou Sukiá Então Bem diferente Não junto E na verdade Eu já comeu Lámen no Sukiá E sopa Eu gostei Eu comi Miso Miso Tantan É tipo Miso com pimenta Tava bom Sopa muito bom Mas Macarrão Tava Não muito bom Então Esse é estranho Que é Sukiá tem Lámen É estranho Para mim Última Sobre mercado Supermercado É Aqui no Brasil Por exemplo Eu tava Andando dentro Do supermercado Para comprar Alguma coisa E Eu ouvi É Assim E Pessoa Bebe cerveja Dentro do supermercado E Eu acho Eu acho Que ele Ainda não comprou Mas Já abre E bebe Opa É No Japão Não aconteceu Assim Mas Aqui no Brasil Antes Comprar Coisa Já começa Comer E beber Por exemplo Cerveja Coca Fanta Ou Batata Chips E tal Assim Tem Coisa Assim Então Isso é Muito Estranho Para mim Se fazer Assim No Japão A pessoa Chegou Para você Tipo Polícia Alguém Oh Moço Você já pagou E se você Fala Não Ainda não Você vai Para Algum lugar E Eles Vão Perguntar Para você Por que Você Abre E por que Você fez Assim E você Vai Talvez Eu não sei Contra isso Não Mas Então Esse Também Muito Estranho Então Gente Hoje Eu mostrei Cinco Coisas Cinco Coisas Que Japonês Acha Que Estranho No Brasil E Se você Gosta Meu Vídeos Por favor Se inscreva E Deu Seu Like Muito Obrigado Tchau Tchau Até Mais Muitas Graças Hasta Luego Adios Tchau Tchau